Música Eu quero mesmo é te ver Pra esperar, esperar Devorar você Música 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 Hoje eu sinto tanto não ter você E nem o tempo fez eu te esquecer Pra que chorar se você não vem, não vem Perdi você, não sei te entender Ainda te amo Perdi você, não sei te entender Ainda te amo Perdi você, sem razão, sem querer Eu sou o fim de tarde, é sempre assim E uma saudade vai nascer bem E eu já nem sei mais porque te amei Perdi você, não sei te entender Ainda te amo Perdi você, não sei te entender Ainda te amo Perdi você, sem razão, sem querer Perdi você, sem razão, sem querer Perdi você, sem razão, sem querer Perdi você, não tem de entender, ainda te amo Perdi você, sem razão, sem querer Perdi você, não tem de entender, ainda te amo Perdi você, não tem de entender, ainda te amo Perdi você, sem razão, sem razão, sem querer Perdi você, sem razão, sem querer Perdi você, sem razão, sem querer Perdi você, sem razão, sem querer Já não tenho Deus pra contar de quantos barancos despenquei E quantas pedras me atiraram, ou quantas atirei Tanta farpa, tanta mentira, tanta falta do que dizer Nem sempre é so easy se viver Hoje eu não consigo mais me lembrar De quantas janelas me atirei De quanto rastro de inconfrensão Eu já deixei Tanto bons quanto maus motivos Tantas vezes desilusão Quase nunca a vida era um balão Mas o teu amor me cura De uma loucura qualquer Encostar no teu peito E se isso for algum defeito por mim tudo bem Já não tenho dedos pra contar De quantos barrancos expliquei E quantas pedras mataram Muito boa noite pra galera que tá chegando aí na live De hoje especial dos namorados Hoje uma live super especial pra galera Olha só, tá só no comecinho Tô aqui fazendo a divulgação nas minhas redes sociais Tá rolando um set mixado já Especialmente Pra essa ocasião Mas fiquem tranquilos também galera Vai rolar de tudo, todos os ritmos Todas as coisas Porque a gente tá aqui além de De Comemorar o dia dos namorados Também vamos Agitar a noite de sábado Como sempre aqui Beleza? Eu estou na Twitch TV Já tem um link lá Tô distribuindo aqui o link pra galera Hoje eu tô distribuindo assim Alternadamente, tá? E tô também no YouTube já Pra galera aí Então daqui a pouquinho Vocês que estão aí Chegando Fiquem tranquilos Que eu vou mandar alô pra todo mundo Tá bom? Daqui a pouquinho eu vou abrir também Uma lá no Facebook O bom e velho Facebook, né? E por enquanto A gente vai aqui Só divulgando A live aqui pra galera E vocês também Podem fazer a mesma coisa Compartilha aí a live Divulga com seus amigos E a gente vai ouvir Muita música legal Vamos curtindo esse set aí Ah, outro detalhe galera O pessoal pode mandar fotos Hoje aí Normal e também fotos Com O seu namorado A sua namorada Seu Sua esposa Enfim Manda aí Já tem algumas pessoas Que mandaram pra mim aqui Durante o dia Daqui a pouco eu vou jogar aí A galerinha aí Então você pode mandar Lá pro meu WhatsApp Vou deixar aqui a O telefone Deixa eu ver aqui É esse aí Pra quem não tem Aí você manda Que daqui a pouco A gente vai jogar também A galera aí Que estiver mandando As fotinhas Beleza? Só tá começando a noite Vamos curtir Vamos curtir O nosso banho De chuva No calor Na minha pele Da língua tua Tô com saudade de você Censurando o meu vestido As juras de amor Ao pé do ouvido Truque do desejo Guardo na boca O gosto do beijo Eu sinto a falta de você Me sinto só E aí Será que você morra Tudo à minha volta É triste E aí O amor pode acontecer De novo pra você Eu sinto a falta de você Galera mandando fatinhas Pode continuar mandando Galera Tudo à minha volta É triste E aí O amor pode acontecer De novo pra você Eu sinto E aí Será que você morra Tudo à minha volta É triste E aí O amor pode acontecer De novo pra você Olha que sexo sensacional aí Alma 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 Deixa eu ver sua alma A epiderme da alma Superfície Alma Deixa eu tocar sua alma Com a superfície da palma Com a superfície da palma Da minha mão Superfície Easy Fique bem Easy Fique sem nem razão Da superfície Livre Fique sim livre Fique bem Com razão Aterrise Alma Isso do medo Se acalma Isso do medo Se acalma Se acalma Se acalma Tudo pesar Não existe Alma Como um reflexo na água Sobre a última camada Que fica na superfície Crise Já acabou Livre Já passou O meu temor Do seu medo Sem motivo Riso De manhã Riso De neném A água já molhou A superfície Alma Daqui do lado de fora Nenhuma forma de trauma Sobrevive Abra A sua pálvula agora A sua cápsula Alma Tantua na Superfície Liza E aliza Seu suor O sal que sai do sol Na superfície Simples Devagar Simples Bem de leve A alma já pousou Na superfície Você está dançando ao som Do DJ Rogério Moraes A alma A alma É triangulado de fora Nenhuma forma de trauma Sobrevive Abra A sua pálvula agora A sua cápsula Alma Tantua na Superfície Liza Muito bem Daqui a pouquinho Tem alô pra galera Vamos continuar Deixando o seu Nomezinho aí no chat Devagar Simples Bem de leve A alma já pousou Na superfície De alma Se eu vejo a alma A epiderme Da alma Superfície Já agradecendo os DJs Que estão presentes na live O meu amigo Leandro DJ lá de Rio Grande do Sul Cara, gente boa demais Também o Marlon Marlon Ney Souza, é isso? Marlon Ney Souza Valeu Também é de Rio Grande do Sul Você, Marlon? Deixa eu ver Sua alma Rolando um setzinho Já mixado aí pra vocês Nesse começo de live aí Eu sempre tiro pra divulgar aqui O link da live Para a galera Nas minhas redes sociais Então aí eu Geralmente eu deixo um Um setzinho E hoje Já bem de acordo aí Com a noite dos namorados Pra gente já ficar no clima Você não sabe o quanto eu caminhei Pra chegar até aqui Percorri minhas e minhas Antes de dormir Eu me cochilei Os mais belos montes Escalei Nas noites escuras de frio Chorei Você não sabe o quanto eu caminhei Pra chegar até aqui Pra chegar até aqui Ah sim, de lá de Cuiabá Boa galera aí curtindo Muito bacana isso Muito bacana Rio Grande do Sul Cuiabá Grande abraço aí Fiquem, fiquem na live Fiquem na live Que vocês vão curtir Que não começou ainda não Eu me estarei Nas noites escuras de frio Chorei Ei-ei-ei-ei-ei-ei-ei-ei-ei-ei-ei-ei-ei Galera, deixa eu perguntar pra vocês aí como é que tá o som aí, tá chegando direitinho aí, tudo nos conformes. Beleza, DJ João Carlos aí, João Cláudio, melhor dizendo, tá lá na Twitch TV, o André também da Status, tá na Twitch TV, compartilha, compartilha galera. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Mixagens, DJ Rogério Moraes Mixagens, DJ Rogério Moraes Vou dar um gás aqui galera E agora, e agora aí? Aumentou? Música 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 Bom, galera, pode escolher a sua plataforma. Tem a Twitch TV, tem o YouTube e tem o Facebook. Vamos começar pra valer dentro de mais alguns instantes essa live. Você que tá no Facebook aí, o bacana do Facebook é compartilhar. Compartilha bastante aí, você que tá chegando. Peço a você que compartilhe, compartilha. Gente, grandes plantas, paparazos demais. O que vale é o que você tem e não o que você faz. Sendo é detalhe, artista, artista que não faz arte. Lava a mão com o pilates achando que já fez sua parte. Deixa falar, eu vou continuar viajando. Enquanto eu falo besteira, nego, vai, vai. Então deixa. Deixa, deixa, deixa eu te ver o que penso dessa vida. Me digo demais de falar. Deixa, deixa, deixa eu te ver o que penso dessa vida. Preciso demais desabafar. Deixa, deixa, deixa eu te ver o que penso dessa vida. Preciso demais desabafar. Deixa, deixa, deixa eu te ver o que penso dessa vida. Preciso demais desabafar. Um, dois, três, quatro. Deixa, deixa, deixa. Deixa, 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 deixa. Continua querendo tudo até a última porra. Deixa, 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 deixa. Deixa, deixa, deixa. Deixa, 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 deixa. Um, dois, três, quatro. Mixagens DJ Rogério Moraes Muito bem, muito bem. Manda sua fotinha pra cá. Com seu namorado, sua namorada, sua esposa, seu esposo. Pra gente passar aqui na live. Ou não precisa ser necessariamente com seu namorado também, não. Com sua namorada ou com sua esposa. Pode mandar a fotinha aqui pro meu WhatsApp. Pra gente começar a jogar aqui e você participar da live comigo, hein. O que é difícil de dizer? O meu coração não posso nem contar que ele pulsa com você. Um dia eu vou estar contigo e você vai estar na minha. Esse cara que me consome, nem sei seu nome ou número do telefone Por ele me disfarço, não disfarço, não me acho Eu não sou super mulher, nem fui feita de aço Eu sinto um arrepio, o coração disparou, segundo vai a mil Fale, não me calo, faço bem, me quer Eu jogo a moeda e esqueça o que você quiser Eu vou estar à toa e você vai estar na minha Eu sei que você sabe, que eu sei que você sabe que é difícil de dizer O meu coração é um músculo em vontade e ele pulsa por você Um dia eu vou estar contigo e você vai estar na minha Que nem parece que desperta o meu interesse Que nem parece que eu tô ganhando há vários meses Que nem parece que eu não marco, tô canando, eu peço Que nem parece que eu pego qualquer dia desse Deus e Eva no ó, sua giga é o melhor Ai, eu me sinto tão só Desafio a gravidade, o mundo gira, gira à toa Na certeza que um dia ficaremos numa boa Um dia eu vou estar à toa e você vai estar na minha Eu sei que você sabe, que eu sei que você sabe que é difícil de dizer O meu coração é um músculo em vontade e ele pulsa por você Um dia eu vou estar contigo e você vai estar na minha Se for atração, eu não sei não E se for paixão, eu não sei não Se for do coração, eu não sei não Eu tô que tô, tomada pela emoção Se sua foi no fio, eu sinto um arrepio O coração disparou, segundo vai a mil Fale, não me calo, faço bem, me quer Eu jogo a moeda e seja o que Deus quiser Eu vou estar contigo e você vai estar na minha Eu sei que você sabe, que eu sei que você sabe Que é difícil de dizer O meu coração é um músculo em vontade e ele pulsa por você Um dia eu vou estar contigo e você vai estar na minha O meu coração é um músculo em vontade e ele pulsa por você Eu vou estar contigo e você vai estar contigo e você vai estar com certeza Tô namorando aquela mina Mas não sei se ela me namora E na maneira do condomínio Lá do bairro onde eu moro Tô namorando aquela mina Mas não sei se ela me namora E na maneira do condomínio Lá do bairro onde eu moro Seu cabelo me alucina Sua boca me devora Sua voz me ilumina Seu olhar só me perdi no seu sorriso Nem preciso me encontrar Não me mostro o paraíso Que se eu for não vou voltar Pois eu vou, eu vou Minha mina, minha amiga, minha namorada Minha gata, minha sina do meu condomínio Minha musa, minha vida, minha Mona Lisa Minha Venus, minha Deusa, quero ser fascínio Minha mina, minha amiga, minha namorada Minha gata, minha sina do meu condomínio Minha musa, minha vida, minha Mona Lisa Minha Venus, minha Deusa, quero ser fascínio Eu digo oi, ela nem nada Passa na minha calçada Do bom dia, ela nem liga Se ela chega, eu faço tudo Se ela passa, eu fico todo E se vem vindo, eu faço, fica Eu mando um beijo, ela não pega Pisco o olho, ela se nega Faço o pôr, ela não vê Jogo charme, ela ignora Chego junto, ela sai fora Eu escrevo, ela não lê Minha mina, minha amiga, minha namorada Minha gata, minha sina do meu condomínio Minha musa, minha vida, minha Mona Lisa Minha Venus, minha Deusa, quero ser fascínio Minha mina, minha amiga, minha namorada Minha gata, minha sina do meu condomínio Minha musa, minha vida Minha Venus, minha Deusa, quero ser fascínio Minha mina, minha namorada, minha gata, é o meu condomínio, é minha mona lia. Quero ser o meu pateu, minha namorada, é o meu condomínio, é minha mona lia. Quero ser o meu pateu, minha minha vida é pedida, minha vida é pedida, minha vida é pedida. Quero ser o meu condomínio, é minha mona lia. Da música popular, brasileira, ninguém me convidou, mas eu queria entrar. Peguei o sete cinco e vim direto pra cá, pra festa da música do Piniquim. Que tá rolando aqui na rua Antônio Carlos Jobim. Todo mundo tá presente, não tem hora pra acabar. E muita gente ainda tá pra chegar. Produções e mixagens. Rogério Moraes e TV. Tá rolando aqui na rua Antônio Carlos Jobim. Todo mundo tá presente, não tem hora pra acabar. E muita gente ainda tá pra chegar. Na portaria o segurança pediu o crachá do Gilberto Gil. Ele apenas sorriu. Acompanhado por Caetano, Djavan, Pepeu, Eba Moraes ao seu valença. Já comigo dá licença. Abre essa porta, cabra da pele. E foi assim que eu penetrei com a galera do Nordeste. Baby tá na área, senti firmeza. E aí, Sandra de Sá? Vai, vai, tristeza. Pretty Night à vontade a noite inteira. Olha o Edmar tá saltando a geladeira. Olha quanta gata bonita e gostosa. Olha o Tiririca com uma negra cheirosa. Ué, cadê os críticos? Ninguém convidou? Vamos, Marinho, ouro! Não é festa do cabide, mas o Ney tirou a roupa. Paulinho e Mosca posaram na minha sopa. Cidade Negra apresentou um reggae nota 100. Tá rolando um skank também. E o Tim Maia até agora nem pintou. Mas o Jorge Benjó trouxe a banda que chegou pra animar a festa. A festa da música do Piniquim Que tá rolando aqui na rua Antônio Carlos Jobim Todo mundo tá presente, não tem hora pra acabar E muita gente ainda tá pra chegar A festa da música do Piniquim Que tá rolando aqui na rua Antônio Carlos Jobim Todo mundo tá presente, não tem hora pra acabar E muita gente ainda tá pra chegar A festa tá correndo bem O Lobão até agora não falou mal de ninguém O Barão e o Titã estão tocando o Raul Zico A Rita Lee tá vindo ali, hã? Não acredito Ela olhou pra mim e disse Vai lá comigo Eu senti aquele frio no umbigo Mas é claro que adorei o convite Fui dançar ouvindo o som do rio de abelha Para lamas e abelhas Isso aqui tá muito bom, isso aqui tá bom demais Segura o tchan, amarra o tchan Show satanás! Ha ha, Lulu Santos acabou de chegar Com a pimenta maladeira pro planeta balançar O Chico, César, Sainz e o Buar Que observam o pessoal dançando break no chão E no andar lá de cima Um dos donos da festa Tá na boa, tá em paz Tá tocando o violão É a festa da música Tupiniquim Que tá rolando aqui na rua Antônio Carlos Jobim Todo mundo tá presente, não tem hora pra acabar E muita gente ainda tá pra chegar Na festa da música Tupiniquim Que tá rolando aqui na rua Antônio Carlos Jobim Todo mundo tá presente, não tem hora pra acabar E muita gente ainda tá pra chegar Miela, Mércules, Maris Amonti, Daúde Essa festa é uma loucura Olha lá o carrinho de brava com o pessoal da sepultura Vieram com os índios chavantes E a polícia veio atrás tentando dar flagrante E o índio tem apito e eu não entendi porquê Começaram a apitar quando a polícia chegou Mas a galera do Cacimo da Paz nem escutou Porque o Holodum tava fazendo um batuque maneiro Até chegaram em milhares de fandeiros Eram tantas duplas que eu até me confundi Chamei o Leandro e o Leonardo de MC O Zezé de Camargo e o Luciano Ficaram me zoando E o funk rolando Ah, vocês tinham que ver Chitãozinho e o Chororó gritando O Tererê O pessoal da Jovem Guarda agitando sem parar Estavam em outra festa mas vieram pra cá Passei ali por perto e ouvi o Roberto comentar Que onda, que festa de arromba Existem mil garotas querendo vaciar comigo Vai Todo mundo no maior astral Mas rolou um boato que preocupou o pessoal Diziam as más línguas, a boca pequena Que o Michael Jackson tava chegando pra roubar a cena E foi aí que a Marina ouviu uma buzina E todos foram pra janela na maior adrenalina Uma Brasília amarela Dobrava a esquina Adivinha quem é? É a festa da música do Piniquim Que tá rolando aqui na rua Antônio Carlos Muito bem, muito bem, galera Deixa eu mandar um salve aí pra galera que tá chegando aí, ó Tem o pessoal lá do Facebook A Ana Lúcia Razuti A Ana Valles Teti Valles Ana Teti Valles Falei o nome certo, né? Ó, pedi a galera do Facebook Que compartilha a live Compartilhe a live Tá lá Aparecendo lá Se você entrar no meu Na minha No meu Face lá Você que é meu amigo no Face Compartilha Que já vai tá ajudando pra caramba Tá certo? Galera aqui do Do YouTube Bom, bando O YouTube já se tornou uma tradição Aí todo sábado Deixa eu mandar aqui um alô Ó, meu amigo Jean Paulo Que chegou lá Foi um dos primeiros a chegar Inclusive já até mandou foto com sua esposa Mandou sozinho também O Tiago Brandão também já mandou foto com sua esposa O Leandro DJ Né? Deixa eu ver aqui Mas quem? Deixa eu ver Peraí, peraí Não é nada disso É isso aí É isso aí Deixa eu até botar um Um loopzinho Pra ele ficar falando Bonitinho Ó Deixa eu ver aqui O Marlon Ney Souza Também lá de Cuiabá O Leandro DJ lá de Rio Grande do Sul Tá indo longe Olha lá Sérgio Raimundo aqui de Paracambi A Janaína Forcato está na área Mandando aquele boa noite O Juan Forcato também Tá aqui curtindo O Jean falou que tava baixinho Mas tava limpo Eu acho que eu dei uma aumentada Não sei se ele já consertou Meu amigo Wanderson Pontes O famoso bigode Olha só quem tá na live Galera O nosso astro maior MC Claudinho O sapatão Está aqui Curtindo Tá curtindo lá na sua caixinha Comendo um peixe à milanesa Ó É isso aí Claudinho Claudinho manda bem pra caramba Manda bem pra caramba Wanderson Ponte O meu amigo Pinho Chegando aqui Mandando aquele alô Daqui a pouco ele pede música Com certeza Meu amigo Jalilson Deve estar lá com a sua esposa No Rio de Janeiro assistindo E curtindo também Jalilson Que é um Foi o morador aqui da cidade E todo sábio Ele tá aqui comigo Curtindo Beleza Não é o dadada não É outra coisa É outra coisa Bom Pra que a gente começar A dar uma abertura legal Aqui nessa noite Dos namorados Como eu falei pra vocês Vai ser Vai ser um pouco diferente também Eu vou tocar algumas coisas Voltadas pros namorados Claro Pra gente brilhantar essa noite Mas não necessariamente Só músicas dos namorados A gente tem que agitar também Tem que dar aquele Up Porque afinal de contas A função principal desta live de sábado aqui É levar um pouco de alegria pra vocês aí Nesses momentos tão turbulentos Que estamos passando E graças a Deus eu tenho conseguido isso Há já mais de um ano Aqui todo sábado Beleza? Então vai tocar de tudo Aqueles ritmos de sempre Músicas Antigas Atuais Tudo misturado Aquele caldeirão E você fica aí comigo Curtindo pra caramba E pra gente começar super bem Pra dar aquele clima de namorados aí Vamos de Solave? Solave, Solave Dedicar todos os casais de namorados aí Fiquem à vontade Solave, Solave 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 Quero de novo com você Me atracar com gosto Corpo, alma e coração Venero demais o meu prazer Controlo o calendário Sem utilizar as mãos Quero de novo com você Me atracar com gosto Corpo, alma e coração Venero demais o meu prazer Controlo o calendário Sem utilizar as mãos Amor, vou esperar Pra ter o seu prazer Seu corpo é mais quente que o sol Eu vivo a sonhar Pensando em você Delírio de jogar futebol Solave, Solave 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 Quero de novo com você Me atracar com gosto Corpo, alma e coração Venero demais o meu prazer Controlo o calendário Sem utilizar as mãos Quero de novo com você Me atracar com gosto Corpo, alma e coração Venero demais o meu prazer Controlo o calendário Sem utilizar as mãos Amor, vou esperar Pra ter o seu prazer Manda sua fotinha pra aparecer na live aí, ó Manda pra esse número Que está na tela, hein Daqui a pouquinho vou começar a passar A galera que já mandou, hein Delírio de jogar futebol Solave, Solave 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 Criar louro especial pro Leandro Loyola aí, boa noite Leandro Thiago Curtinho, meu camarada Aí compartilha aí, compartilha a live, hein Solave E mesmo que eu arriscasse alguém Não seria tão bom quanto é Eu não vou confiar em ninguém E nem vou me envolver com qualquer Pra despir toda essa razão E a emoção transparecer Deixarei que os momentos se vão Pra amar tem que ser com você É misturando tudo, hein galera Olá, 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 olá Como é doce o beijo Quando vem da sua boca Na verdade isso nunca aconteceu É um mundo novo que me apareceu Ai, eu nem sabia que isso existia Um amor tão lindo só você Cuidado de quem Baby, te ama demais Dentro de mim Dentro de mim Você Oh, você Como é doce o beijo Quando vem da sua boca Dentro de mim Dá uma vontade De levar você comigo Dá uma vontade De levar você comigo Como é doce o beijo Quando vem da sua boca Dá uma vontade De levar você comigo Vai voltar pra casa Quando eu te esperar Vigiar meu sono Me aconchegar Ser minha alegria Minha estrela guia Estorar comigo Quando eu precisar Cuidar de quem Baby, te ama demais Dentro de mim Dentro de mim Você Oh, você Como é doce o beijo Quando vem da sua boca Beijo Quando vem da sua boca Dá uma vontade De levar você comigo Dá uma vontade De levar você comigo Alô especial pra Andréia Gomes Andréia Zévedo Gomes Irmã do Tampinha Obrigado Andréia Pela presença aí Meu amigo DJ Cabral Também tá na live Alô Cabral Produções e mixagens Rogério Moraes Sim, DJ Para poder falar Para poder contar O que passou Falar das coisas Que ficou guardado E que deixei de lado Aquele amor Meu coração Pois a te entreguei Pois quando te beijei Me apaixonei Só hoje que o tempo já passou Que eu pude perceber Que eu errei Igual a você Eu sei que não tem De 0 a 10 Te tornando a 100 E até hoje Eu lembro de ti E ainda sonho Que um dia Você vem Só pra avisar a galera Também que eu tô lá Na Twitch TV Também tá passando a live De 0 a 10 Aí vocês já sabem né galera Por acaso cair aqui Facebook daqui a pouco cai A gente já sabe já Então você que tá no Facebook Você pode ir pro YouTube Ou então pra Twitch TV Vou deixar o link aí Nos comentários da galera do Face Beleza? E até hoje ainda sinto saudade Daquele olhar Do seu amor Tentar me lembro Daquele sorriso Que era tão bonito E se acabou E até hoje Procuro alguém Para me esquecer Do seu amor O Jean lá de Do Bela Vista Tá com uma janta Sensacional lá Tirou a onda hein Jean E até hoje Eu lembro de ti E ainda sonho Que um dia Você vem Igual a você Eu sei que não tem De 0 a 10 Te torna Tá sem E até hoje Eu lembro De ti E ainda sonho Que um dia Você vem Princesa Vem me estando longe Nunca consegui te esquecer Você pra mim é tudo É a minha razão de viver Não se fiz toque de segura Já estávamos juntos Pra valer Foi então pela primeira vez Que eu pude conhecer O que é o prazer Foi uma noite Linda de amor A luz de um no ar Eu e você Pois parecia Que estava sonhando Nós de luz Amando Até amanhecer Igual a você Eu sei que não tem De 0 a 10 Te torna Tá sem E até hoje Eu lembro De ti E ainda sonho Que um dia Você vem Igual a você Eu sei que não tem Já deixei lá Nos comentários Da galera Que está assistindo Lá no Face O link do Youtube E da Twitch TV Só clicar E assistir também E ainda sonho Não me abandone Não me abandone Ainda me lembro Da primeira vez Quando eu te abracei Te mexer Foi tão gostosa Aquela sensação Mexi no coração Eu frotuei Meu coração Estava acelerando E eu taguejando Fui com fé Recadinhos aqui Que a galera Tá mandando Depois dessa aí Eu vou ler Pode mandar Pode mandar Igual a você Eu sei que não tem Disseram a dente Em torna tá sem E até hoje Eu lembro de ti E ainda sonho Que um dia Você vem Igual a você Eu sei que não tem Disseram a dente Em torna tá sem E até hoje Eu lembro de ti E ainda sonho Que um dia Você vem Muito bem Muito bem Muito bem Deixa eu mandar aqui Um alô especial Para Michele da Costa Ribeiro Falando que adora Essa música Para os nossos amigos Que estão assistindo Com a gente aqui O Ingrid Deixa eu ver Deixa eu ver se eu falei O nome certo Ingrid Ingrid Nossa Agora quebrou a língua Quebrei a língua aqui Vitória O Eduardo A Andresa A Michele E também O Eduardo Toda essa galera lá Curtindo A galera junta a família E curte a live aí Curte aqueles sucessos É muito muito bacana Olha só O Beto Ciminelli Tá falando aqui Alô Salsicha Salsicha sou eu galera Salsicha Vulgo Rogério Moraes É Conheci minha esposa Num baile do Cipec Do Halloween Ó Ao som de DJ Salsicha Status Fora o Dance E lá se vão 16 anos Grande abraço Beto e toda a galera De Vassouras aí Popular FM Vinícius Cunha Também tá na área Aqui tá assistindo Pelo Youtube O Vinícius também É o campeão das lives Lá do Do Face Faz lives bem bacanas Eu tô sempre acompanhando É Minha querida Joelma Não podia faltar De maneira nenhuma Nessa live de hoje Né Daqui a pouquinho O Alexandre chega aí Tal Joelma que é sócia proprietária Da live André que eu já falei aqui Também muito querida Jaqueline Granadeiro Cheguei Feliz dia dos namorados Alexandre Guimarães Também tá na área Né Alexandre Guimarães e Joelma Aí o casal sensacional Sócios proprietários Da live Olha só galera Eu quero aproveitar Essa música Que eu vou tocar agora Vou baixar um pouquinho BPM Essa música aqui Galera Isso é um funk Isso é um funk Olha que coisa interessante Pra galera aí Curtir E ouvir Com uma letra sensacional 125 BPMs Um grande sucesso Aqui que eu quero Aproveitar e oferecer Pra Eles acham que eles Não estão na live ainda Mas fica aqui Porque depois eles assistem A Lígia E o Henrique Né Que brevemente Vão se casar Meus amigos aí E a Lígia Apaixonada nessa música Aqui Então pra você Lígia E também pro Henrique E pra todos os namorados Que estão aí Todos os casais Mixagens E de Rogério Moraes Mister Bobby Roon Partiu Meu coração Em dois Quando nós dois Sumiu O cheiro Dos lençóis E do olhar Se apagou Caminho dos sonhos Se extinguiu Quando você De mim Fugiu Eu sei Que vacilei Demais Mas juro Que não pensei Em momento Eu vou te machucar Por isso Te quero Outra vez Preciso De mais Do seu calor Meu bem Perdoa Por favor Tá escrito sim Que eu nasci pra você E você nasceu pra mim Um grande amor Não pode terminar assim Por isso que eu te espero Meu amor Viver feliz Com você Amor Eu sei que tudo Fiz Se o destino Se meteu Foi porque Ele quis Mas sei que a gente Ainda vai se cruzar Porque eu te amo Ainda sinto no meu corpo Todo o seu calor Nosso beijo tão gostoso Não perdeu o sabor E na cama ainda Guardo o seu lugar Apesar dos anos Ainda sinto que inflama Todo o meu ser Quando mesmo de longe Consigo olhar pra você E sentir que o coração Quase se desfaz Amor Se eu pudesse te encontrar agora Te olhar nos olhos Te pedir perdão Dizer que no meu peito Você ainda mora Entregar a chave Do meu coração Jogaria tudo Que eu tenho fora E retomar de novo A nossa paixão Eu te amaria Baby a qualquer hora Te dedicaria Toda essa canção Que diz assim Eu nasci pra você E você nasceu pra mim Um grande amor Não pode terminar Por isso que eu te espero Meu amor Viver feliz Com você amor Eu sei que tudo fiz Se o destino se meteu Foi porque ele quis Mas sei que a gente Ainda vai se cruzar Porque eu te amo Ainda sinto no meu corpo Todo o seu calor Nosso beijo tão gostoso Não perdeu o sabor E na cama ainda Guardo o seu lugar Apesar dos anos Ainda sinto que Inflamou todo o meu ser Quando mesmo de longe Consigo olhar pra você E sentir que o coração Quase se desfaz A gente vai se cruzar Meu amor A gente vai se amar Te amo, te quero Te adoro Volta logo Meu amor A gente vai se cruzar Ó, o Jean tá completando aí 16 anos junto Com a Sueli Tô tá mandando especialmente Pra ela, hein Alô, Sueli Jean Parabéns, hein É tudo misturadinho É tudo misturadinho Pode pedir música à vontade também, hein Galera É tudo misturadinho 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 Tchau. Chegando no clássico Bob Sinclair, Love Generation. Mixagem, CJ, Rogério Moraes. From Jamaica to the world, it's just love, it's just love. Why must the children play in the streets? Broken arms, baby dream. Peace on earth to everyone that you meet. Don't you worry, it could be a good rain. Tá bombando, tá bacana, tá bacana. The sun will shine in eternity. I've got so much stuff in my arms. No one can hear it upon you. Be the love generation. Yeah, 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 yeah. Be the love generation. No comando da pista, DJ Rogério Moraes. It's all love, you know. It's all love. From I and I to everyone. Got love. Got love, yeah. There's no need to cry, yeah. Got love. Got love, yeah. Got love, got love. From Jamaica to the world, it's just love, it's just love. Oh, 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 oh Let's be the love generation You know what I'm talking about, ooh yeah Is I love me the love generation Let's be 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 the love generation This is the live of the namorados, guys You're on the live of the G Rogério Moraes Que acontece todo sábado aqui pelo Youtube Pela Twitch TV Também pelo Facebook E você também pode colaborar com a live Manda aquele Pix Pra pagar aquela Coca-Cola aqui pro DJ Pix tá aí na tela É muito fácil Quem quiser também pode mandar um WhatsApp Que eu mando aí o Pix pra galera Hoje é o seguinte galera Hoje como é o baile Como é a live dos namorados aqui Temos aqui De vez em quando Eu vou soltar assim um clássico Para os apaixonados aí E aí a gente vai Mandando aqueles alozes aqui Por exemplo Deixa eu ver aqui se temos alguns alozes Vou tocar, vou tocar, Vinicius Olha só Batom de cereja Pediram aqui o Felipe Tá bom Essa é especial pra todos os casais aí, ó De vez em quando De vez em quando Hoje eu vou soltar uma assim Pra galera dar aqueles beijos na boca aí Dar aquela dançadinha Espero que vocês estejam gostando aqui das escolhas, hein E aí E aí E aí E aí E aí Coraçãozinho na tela aí E 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 aí Soon I will be free Mota Tiago Felipe Vai rolar, vai rolar batendo serena Música 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 O Jalilso está mandando especialmente para sua esposa Silvia Música Música Muito bem, de vez em quando vai rolar uma musiquinha Assim para a galera entrar no clima dos namorados Quem quiser pedir alguma aí nesse estilo Pode ficar à vontade, beleza? Atendendo a pedidos aí Esse aí foi um pedido lá do... Aqui tá aqui, tá aqui, hein? Deixa eu ver O Felipe Música Música Pegando outra e vendo você ficar com outra pessoa Não vou não Já desprezei a gata que eu tava Eu vim aqui foi pra beber e passar raiva Tô sofrendo na noite Você tá batendo muito mais que o grau Música Música Eu bebo cerveja 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 Não vou não Já desprezei a gata que eu tava Eu vim aqui foi pra beber e passar raiva Tô sofrendo na noite Você tá batendo muito mais que o grau Daqui a pouquinho vai rolar nosso sonho, hein? Fica ligado aí, fica ligado, fica ligado Mixagem C.I.J. Rogério Moraes Chega pro seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Enquanto o som do paredão toca Chega pro seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Enquanto o som do paredão toca Chega pro seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Enquanto o som do paredão toca Chega pro seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Mixagem C.I.J. Rogério Moraes Você tá dançando o som do DJ Rogério Moraes Uma chance de falar Gostei de você Quero te alcançar Tenho e marquei Fez eu me hospedar Nossas emoções Eram ilicitais Que apesar das vibrações Proibir o amor Daí o pedido Daí o pedido, hein Tá afim de aparecer na live aí e manda sua fotinha que dentro de mais alguns instantes eu vou começar a passar a foto da galera, hein Manda pra esse número que está aparecendo na tela aí, galera da Twitch, Facebook e eu toba Eu dei distoso e você se distraiu quando eu estendi as mãos pra poder te segurar Já arranhado e toda hora vinha uma a impressão que o palco era de espuma Você tentou chegar Não deu pra me tocar Nosso sonho não vai terminar Desse jeito que você faz Se o estilo é de adjudicar Esse amor poderá ser capaz, gatinha Nosso sonho não vai terminar Desse jeito que você faz Depois que o bailo acabar Depois que eu falo demais Tchau 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 Rogério Loraes Sim Tchau É show de bola, hein? Seus olhos O seu É um convite pra dançar No ritmo do mar Comecei a te gostar Na ilha do sol Com barulho do mar Me chamam de maluco Não quero nem saber Mas sei que eu estou Louco por você Nasceu para mim Seus lábios dizem sim Javé acertou Fez você para mim E depois do baile Desenhando a lua Com estrelas na mão Correndo pro mar Voando pro céu Ultimo no teu quarto Brindando no Sua mãe bolada Querendo me matar Pode deixar minha sogra Eu penso em me casar Parei na sua filha Acho que fiquei guinda Não sei se estou amando Eu devo estar apaixonado Alô galera Eu parei de zoar Agora sou um rapaz sério Muito sério Por quê? Por quê? Tchap tirandau Pretendo me casar Alô galera Eu parei de zoar Agora sou um rapaz sério Muito sério Por quê? Por quê? Tchap tirandau Pretendo me casar Andar de mãos dadas No trazia e cor Desfilar no baile Mostrando meu amor Entrando no Maraca Só pra contrariar A gente se beijando Na torcida Jovem Flávio Muito bem, muito bem Cláudia Versão 2020 Essa aí Versão do ano passado Andinho Corpo nu Vai Denis DJ Vai lá longe pessoal Também pro Léo Lá de Vassoura Estava curtindo lá no Facebook Vamos começar a mandar as fotinhas aí Que a galera já mandou Você que ainda não mandou Manda pra mim A fotinha Que vai começar a aparecer aí Beleza? Missagens DJ Rogério Moraes Sabe Estou louco pra te ver Oh yes Cabe Entre nós dois um querer Sabe Estou louco pra te ver Oh yes Cabe Entre nós dois um querer E mesmo ao passar do tempo Hei de ver Você junto a mim Nada se compara a esse prazer Ader Enfim Vou gozar Delirar Se com você sonhar Conquistar Esse amor Que não se acabará Oh yes Oh yes Olha eu te amo E quero tanto Beijar teu corpo nu Não, não é mentira Nem hipocrisia Amor Com você tudo fica bom Olha eu te amo E quero tanto Beijar teu corpo nu Não, não é mentira Nem hipocrisia Amor Com você tudo fica bom Você também pode passar na live Assim como o Jean Tá passando O Vinícius Cunha E sua esposa O Jalilson E sua esposa O Jonas Também tá aí Tiago E sua esposa Também O Jean Tá ali Jean Esposa É só mandar a fotinha É só mandar a votinha Que eu coloco aqui Beleza Entre nós dois um querer E mesmo a passada do tempo E viver Você junto a mim Nada se compara a esse prazer A ver Enfim Vou gozar Ele irá Se com você sonhar Se com você sonhar Conquistar 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 Esse amor Que não se acabará Oh yes Oh yes Olha eu te amo E quero tanto Beijar teu corpo nu Yeah Não, não é mentira Nem hipocrisia É amor Com você tudo fica bom Olha eu te amo E quero tanto Beijar teu corpo nu Não, não é mentira Não é hipocrisia É amor Com você tudo fica blue Com você tudo fica blue Fica blue Fica blue Com você tudo fica blue Tchurudu Tchurudu Ué ué Tchurudu Ué ué Eis que Eis que o YouTube Já me mandou aquele alerta sensacional dele Meu Deus Meu Deus YouTube Galera vamos lá pra Twitch TV Sua melhor posição Dá muito ortezão Se envolve nega e não para Pois eu vou te encontrar Fazer você ficar daquele jeito Que a gente sabe Ó quem chegou aqui também Tom play José Guilherme Lá de Paulo de Fronten Também tá aí na área Alô José Guilherme Aquele abraço meu irmão Tem um recadinho aqui também da Joelma Daqui a pouco eu leio O que eu vou te contar altamente Gatinha só você Sabe volar Fazer qualquer um se apaixonar Gatinha só você Vem meu coração Vem me dar tesão devagar Gatinha só você Sabe volar Fazer qualquer um se apaixonar Gatinha, só você tem meu coração, vem me dar tesão devagar É o Rogerinho Tiago Mix, é uma profecia! Quando você vai embora, minha vida chora, querendo te ver Fica mais um pouco aqui, não precisa dormir, fica mais um segundo só pra gente amar Sua melhor porra, minha vida chora, querendo te ver Charmele, João Victor também, vai ser você ficar aquele jeito que a gente se amava Vem, rebola, vem, rebola Eu vou te sarrar daquele jeito que tu gosta Vem, rebola, vem, rebola Eu vou te sarrar daquele jeito, então Gatinha, só você sabe rebolar Fazer qualquer um se apaixonar Gatinha, só você tem meu coração Vem me dar tesão devagar Já chegou aquele dolly aqui sensacional, ó Vamos dar uma claçuda aqui, claçuda Você está dançando ao som do DJ Rogério Moraes Mandar um alô especial pro Marquinho Brum aí, alô Marquinho Maria Carolina também está na área, alô filha, tudo bem? Vamos instalar, Laurinha You won't deserve me But you keep me going round and round And I know all this by heart You tore my world apart I knew right from the start My bleeding heart I've been waiting for you with the light still on Call you up to see what's on your mind Nothing left for me Nothing left for me if I don't turn you on I call you back but you're not worth a dime You'll never hurt me You'll never see the tears I cry You won't deserve me But you keep me going round and round I know all this by heart You tore my world apart I knew I probably start I'll be I knew I'm gonna do this but you're not paying for it I know all this by heart I'm gonna do this by heart Atentando apinhos aí do meu amigo Jean Tchau, tchau Manda aula especial para o meu amigo Bruno Rocha Está falando que hoje, apesar de ser a noite dos namorados Aliás, o dia dos namorados, mas a noite é dos solteiros É isso aí, Bruno E aí Manda aula 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha aí a Joel, meu Alexandre We belong to you and me How deep is your love, how deep is your love I mean it means a love Cause we're living in a world of ghosts Breaking us down When they all should let us be We belong to you and me How deep is your love, how deep is your love I mean it means a love Cause we're living in a world of ghosts Breaking us down E aí, galera, curtiram aí? Curtiram? Essa sensação, esse momento, melhor dizendo Romântico aí da live Temos aqui mais pessoas chegando aqui no YouTube Deixa eu ver aqui Ah, Tom Play aqui Que é a... Tem um nome aqui, gente Meu Deus, como é que tem... Tom Play é o... Fala pra mim aí Pra mim não ficar falando toda hora só o... Ah, sim, o Kim É o Kim e esposa também lá Curtindo aí a live Galera, muito obrigado aí Né, galera que tá mandando o pix aí Muito obrigado E também, ó, o meu amigo É... Ele falou pra não falar o nome dele Ele tá oferecendo aqui uma... É... Um fardo de Antártica latão aqui Pra gente fazer um sorteio aqui Não tava programado Eu tenho que pensar em alguma coisa aqui Pra gente fazer um sorteio, né Desse fardo aí de... Antártica Tô aceitando ideias aí De repente a gente faz aí Galera, participação da galera no chat Tanto aqui quanto lá na Twitch O Facebook também Pode até ser Mas o Facebook não sei ainda como a gente tá no ar Né? Mas tá ainda no ar Acabei de compro... Acabei de verificar aqui Então vamos lá Vamos continuar sim curtindo E aí Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Ah, se ela soubesse que quando ela passa O mundo inteirinho se enche de graça E fica mais lindo por causa do amor Por causa do amor Por causa do amor Mixagens, DJ Rogério Moraes Hot girls, where I'm from, we don't look at all those Red lines, black cars, and the energy flows You've been falling in love with the girl from Rio Let me tell you about a different Rio The one I'm from, but not the one that you know The one you meet when you don't have no hair Baby, it's my love affair, it's my love affair, yeah Just one daughter, have another brother Saying daddy, but a different mother This was something that I always wanted Baby, it's my love affair, it's my love affair, yeah Oh, I got it, I got it, I got it, I got it It runs in my blood, oh I love it, I love it, I love it, I love it You already know I take my days and I'm lucky, I'm lucky, I'm lucky, I know It's my love affair, yeah Hot girls, where I'm from, we don't look like models Red lines, black cars, and the energy flows You've been falling in love with the girl from Rio Hot girls, where I'm from, we don't look like models Red lines, black cars, and the energy flows You've been falling in love with the girl from Rio I'm just a bachelor, I'm just a bachelor I'm looking for a partner, I'm looking for a partner Someone who knows how to ride Without even falling in love Let's take those rapidinhas, uma atrás da outra Gotta be compatible Takes me to my limit Girl, when I break you off I promise that you won't wanna get off If you're a pony, let's do it Ride it, my pony, my saddles Waiting, coming, jump Oh, you should know that I've got you on my mind A secret admirer I've been watching you At night, I think of you I want to be your lady, baby If your game is on, give me a call, boo If your love is strong, let me give my all to you At night, I think of you I want to be your lady, baby If your game is on, give me a call, boo If your love is strong, let me give my all to you Mixagens DJ Rogério Moraes Every night I pray I can call you my man Yeah, yeah, yeah I need you I want you To have you, hold you, squeeze you So I'm going now Every weekend Just to see my boo again At night, I think of you I want to be your lady, baby If your game is on, give me a call, boo If your love is strong, let me give my all to you At night, I think of you I want to be your lady, baby If your game is on, give me a call, boo If your love is strong, let me give my all to you Você está dançando ao chão do DJ Rogério Morais. Você está dançando ao 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 DJ Rogério Morais. Ao som de Angelina. Mixagens DJ Rogério Morais. I am not a girl who gives up just like that. It's high, it's high, but I'm holding on. I'm gonna be your number one. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 It's another day for you Me in paradise Up The twice Cause it's another day for you You and me in paradise Think about it She calls out to the man on the street He can see she's been crying She's got blisters on the soles of her feet She can't walk but she's trying Oh, think twice Cause it's another day for you Me in paradise Oh, think twice It's just another day for you You and me in paradise Just think about it Oh, Lord Is there nothing more anybody can do? Oh, Lord There must be something you can say You can tell from the lines on her face You can see that she's been there Probably been moved on from every place Cause she didn't fit in there Oh, think twice Cause it's another day for you Look at the part of the Antártica You and me in paradise Oh, think twice It's just another day for you It's just another day for you You and me in paradise Quase no mesmo ritmo aí, oh Light your house, family You told me not to make you wait And you don't call for days You told me not to be too late Then you don't come to me How many times you gonna let me down? You keep me hanging on that set Wrapped around your fingers Never believed I'd ever find myself Looking up to the upper hand And loving every minute, baby I won't mind Ain't gonna give up as long as I No, my, oh, my Don't wanna quit after all this time I won't mind Ain't gonna give up as long as I No, my, oh, my Don't wanna quit after all this time Totally lost the way you came Rainbow Nobody lost the way up as I Ain't gonna filho Absolutely lost the way of life Like, bl killing the bravery How many times you gonna let me down? You keep me hanging on as if Wrapped around your finger Tchau 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 Muito bem, muito bem, muito bem Olha só galera, vamos fazer então aquela paradinha aqui do sorteio A Janaína até deu a ideia aqui de sortear entre a galera que está Que mandou foto, né Mas o que eu queria fazer Eu queria fazer um sorteio que ficasse Que fosse agora, assim, fosse Durante a live ainda, tá Se eu fizer do jeito que você está falando aí Eu vou ter que parar, aí eu vou Pegar o nome de cada um e sortear Então eu acho melhor fazer no sistema do Do chat mesmo Igual eu fiz uma vez aqui Vamos botar aí, de repente A galera, para facilitar o pessoal Bota assim, eu quero Eu quero, né Aí quem mais Compartilhar dentro dos próximos Vamos botar assim, 15 minutos 11h05, quando for 11h20 A gente dá o resultado Certo? O pessoal que mais Colocar aí Eu quero Aí eu vou ver aqui Eu vou contar aqui Vocês me ajudam também aí E aí a gente faz o A gente escolhe alguém para 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 levar esse fardinho aí de Antártica Antártica Ó, atendendo pedidos do Meu querido Binho aí, ó Então tá valendo, hein galera Você pode colocar aí Eu quero Vamos ver quem é que vai levar isso aí E a galera também da Twitch Também pode, tá Facebook não Facebook já caiu já Ah, boa ideia O pessoal pode falar aí Eu quero vacina Também quero vacina Vacina sim Galera no chat aqui do YouTube E também da Twitch TV, hein She's so soft And warm in my arm I gave it into the scene My hands are resting on the shoulder And we're dancing And wait for a while Oh, we're moving We're falling We're stepping to the pile But I will roar the wolf In the midnight dream There's no reason To hurry To start that brand new story Said it a lie We're head over heels In love Head over heels We're ringing all your laughter It sounds like a melody To want to be the places We'll go for a while We're ringing all your laughter It sounds like a melody To want to be the places We'll go for a while It's your bluff and your shout Shadows resting in the moonlight It's so clear And bright in your eyes It's a song from your sight My lips are resting on your shoulder When we're moving so soft and slow You need the ecstasy Fidelity A comedy of love Like Cary Graham And Kelly's wounds before Give me more tragedy And harmony And fantasy Let's see my dear Said it a lie Just said it by a satellite It's a trip in my mind Just said it a lie The sound of your dear Makes me feel dear I wound in my heart Let's see who's going to be the place My hands are waiting Your touch and slide Sueli Ma e Cimento também Correndo atrás do prejuízo Jean Paulo também está na disputa Wagner Forkato Galera, que coisa Que coisa irritante Esse negócio de ser alerta Do YouTube, cara É impressionante Meu Deus do céu Se eu ficar aqui falando meia hora Acho que não vai adiantar Mas vamos lá Olha só, pessoal Valendo aí um fardo de cerveja Pra vocês hoje O Latão Antártica Pra galera que mais Colocar aqui no chat A frase eu quero Pode ser eu quero qualquer coisa Igual o pessoal falou assim Eu quero vacina Eu quero a cerveja Eu quero música Eu quero que acabe essa pandemia Enfim, qualquer coisa, né? O pessoal pode colocar aqui Aí depois eu vou ver Quem mais Colocou aqui o eu Eu quero e tal Quem mais se manifestou aqui No chat E aí vai levar esse fardo de cerveja Beleza? Combinado assim Está valendo também Para a galera aqui Do Da Twitch TV Entendeu? Pode colocar um eu quero Lá igual eu coloquei lá agora Também está Aí, está vendo? Eu estou aqui falando Está o alerta Que coisa chata Meu Deus do céu, gente A música que eu vou colocar aqui agora Então, nossa senhora Vai ficar Vai ser no primeiro acorde Eu quero música boa Pô, Wagner Você já tocou muita música boa Hoje você chegou meio atrasado, hein, cara? É Tim Maia Tá bom Tim Maia é sensacional Vamos lá, vamos lá, vamos lá Você está dançando o som do DJ Rogério Moraes Assim, ó Não sabe como você pensa Esse sentimento pode ser verdade Mas essa sua insegurança Tá criando entre a gente uma blindade Imagina só, hein Não quer se entregar de novo Tem medo de quebrar a cara Intento ele te fez sofrer Mas por favor não me compara Tá com trauma de se entregar Porque sofreu Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu E se deixar eu te amar Não vou dizer adeus Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu É o santo WS Safanão amplificado Chega pra cá Muito bem, muito bem Rodrigo Parão Não é bem como você pensa Esse sentimento pode ser verdade Mas essa sua insegurança Não é amigo Jão também entrou na disputa aí, hein E aí E aí Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu Se deixar eu te amar Não vou dizer adeus Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu Ó, continua na disputa aí, galera Quando for onze e vinte, mais ou menos A gente vê o resultado, o que vai dar isso aí, beleza? Olha só, pra ver se dá uma acalmada Nesse alerta do YouTube Eu só vejo uma solução aqui, vamos ver Costuma dar certo, então Vou fazer uma sequência assim, igual essa aqui Às vezes não vai agradar muito Muitas pessoas aí Mas É a maneira que eu vejo assim, pra gente prolongar Senão, ó, do jeito que tá esse alerta aqui, daqui a pouquinho Vai dar tela preta Fato, hein? Ah, ah, ah Ah, 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 ah Que isso? Elas estão descontroladas Ah, ah, ah Que isso? Elas estão descontroladas Elas sobe, ela desce, ela dá uma rodada Ela é tão descontrolada Ela sobe, ela desce, ela dá uma mudada É ela tão descontrolada Não para, não para, não para não Não para, não para, não para não Não para, não para, não para, não para Até o chão Vai, vai A maravilha, a Mika A Parladinha, a Paradinha A Parladinha, a Paradinha, a Paradinha Só as cachorras As preparadas As popozutas O baile todo Só as cachorras As preparadas As popozudas O baile todo Daniele Daniele Quem nunca viu Daniele Daniele Quem nunca viu Daniele Lele que leque 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 Dança até titia, vovó e também vovô Mas preste atenção, agora vou te ensinar O passinho, o volante, pra você também mandar Alô mulherado, alô rapaziada É só levantar a mãozinha e chamar É só levantar a mãozinha e chamar Vem, 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 vem Vem pro meu mundo Vem pro meu mundo Vem pro meu mundo Vem, 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 vem O mundo do MC Copinho é esse aqui, ó Quer curtir a vida, quer prazer se divertir É só vim pro meu mundo junto com o MC Copinho Quer curtir a vida, quer prazer se divertir É só vim pro meu mundo junto com o MC Copinho Vem pro meu mundo Vem pro meu mundo Vem pro meu mundo Ai, 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 ai Vem pro meu mundo Vem pro meu mundo Vem pro meu mundo Vem pro meu mundo Vem, vem, vem Quando solto o mic tais, 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 quando solto o mic tais Música 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 Coração na tela Música 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 La, 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 la Maybe someday you'll see my face among the crowd Maybe someday I'll share your little distant cloud Maybe someday I'll share yourlo Ex-se little little woman that I adore You're the only girl my heart beats for I wish that you were mine La, 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 la la Muito bem aí para todos os casais de namorados aí Aquela do filme Top Gun Berlim, olha o Wagner E puxa lá no fundo mesmo Eu me amarro, eu me amarro Olha só galera, aqui eu tinha que fechar A live com Crazy Little Sim Claro sim, né Se o YouTube deixar a gente Fecha com ela sim, porque não tá na hora De acabar ainda, Romulo Ainda vai rolar sim Eu não tenho terminado com ela ultimamente Porque o YouTube me bloqueia Antes de terminar Mas sempre é a música que a gente termina Bem Caramba o cara tá me seguindo Ó Vamos ver aqui se já dá pra gente ter uma noção Vocês poderiam me ajudar aí galera Porque eu vou te contar É muito eu quero aqui Deixa eu ver aqui Visualmente falando a partir A partir daqui Vamos botar Vamos ver Vamos ver Aí começou o Jean Aqui Depois tá o Binho É Tá uma disputa bem acirrada Mas sei lá Mas sei lá Acho que uma Uma certa vantagem aqui para o Jean Não é não? O que vocês podem me ajudar aí nessa Nessa disputa? Porque tá os dois disputando aí Não é? Legião eu ganhei Eu não sei galera Sinceramente Tô meio na dúvida aqui Vamos ver Vamos ver se eu consigo Nessa música aqui A gente consegue verificar Mixagens DJ Rogério Moraes Vamos ver Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Já, 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 hein? Aguenta aí, aguenta aí. Se inscreva no canal. 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 E aí E aí E aí Exatamente, Bim, é isso aí. E aí E aí E aí E aí Alô, já, 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 já. E aí E aí E aí E aí E aí Felicidade é, já, 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Keep playing that love song, that love song Give me, give me, give me All night long Give me, give me, give me Keep playing that love song When we met, I had been alone I was more than ready to live on my own Then your song touched me deep inside Until you came along I wasn't satisfied I fell for you, fell for you Right there and there I didn't care who knew I'd follow you anywhere Give me, give me, give me All night long Give me, give me, give me Keep playing that love song, that love song Give me, give me, give me All night long Give me, give me, give me Keep playing that love song Woo! Give me, give me Give me, give me Mixagens DJ Rogério Moraes DJ Rogério Moraes DJ Rogério Moraes DJ Rogério Moraes Música Vamos ver, vamos ver, vamos ver galera Música Eu vou mandar um alô especial Pra vocês aí, Amanda Aguenta aí, aguenta aí Música Mixagens E EJ Rogério Moraes Música 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 E essa aí, P1, você lembra dessa? Música 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 Mixagens E EJ Rogério Moraes Mixagens E EJ Rogério Moraes Música 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 Muito bem, muito bem Deixa eu mandar um alô especial aqui, ó A Amanda tá mandando especialmente pra Joelma e pro Alexandre Lá do Espírito Santo, né? A Joelma e o Alexandre que eram de Paulo de Fronten Agora estão lá no Espírito Santo Eles sempre fazem a divulgação da minha live aqui Pra galera lá de Paulo de Fronten Também o Ramulfo Ranulfo Ranulfo de Paulo de Fronten E toda a galera lá que sempre curte aí Muito bacana, muito bacana mesmo, ó Meu agradecimento a vocês E pra continuar nesse clima de festa aí, ó Pra toda essa galera aí Lá o Ranulfo Toda a pessoa que lá curtiu, Alexandre, Joelma Música Música Clima de festa, hein? Música 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 Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, vocês estão curtindo a live aí, tá bacana, hoje tá muito bacana, o clima tá gostoso, a beça, galera participando, e hoje como é a live dos namorados, de vez em quando, como eu falei pra vocês desde o início, que eu ia rolar algumas músicas assim lentinhas, só pra galera dar aquela relaxada, e você que tá aí com seu namorado, sua esposa, etc, etc, é o momento de você dar até aquela dançadinha aí, de leve, tá? Então, essa aqui, essa aqui, essa aqui, vai ser a última que eu vou tocar hoje, de lentas, tá? Mas eu também acho que eu não vou prolongar muito essa live aqui no YouTube, pelo seguinte, galera, porque tá tendo esses alertas aqui, alerta, 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 daqui a pouco certamente vai ter aquela tela preta maldita, né? Aí fica ruim, tal, e é muito interessante essa live ficar salva aí, sem problemas maiores, né? Pra galera ver depois, galera que não viu, não pude ver agora e tal, né? Então, vamos ver se a gente para daqui a pouquinho, então, né? Vou tocar mais algumas coisinhas aqui, mas essa aqui é uma especialíssima aí para os casais de namorado. Quero ver se ainda tem algum casal de namorado aí na live, hein? Vamos lá. Especial aí, Elton John, Second Five. It's a human sign, when things go wrong When the scent of her langues And temptation's strong Into the boundary Of each marry man Sweet deceit comes calling And negativity lies Cold, cold heart You're done with you Mixagens DJ Rogério Moraes It's no sacrifice It's no sacrifice No sacrifice It's no sacrifice At all Get your misunderstanding After the fire Sensitivity builds their prison In the final act We lose direction Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Musical, né? Musical, musical. And it's no sacrifice Just a simple word It's two hearts living Into separate words But it's no sacrifice No sacrifice It's no sacrifice At all No sacrifice at all No sacrifice at all Vamos tocar aquela musiquinha? Aquela musiquinha Legal na semana que vem Beleza? It's no sacrifice at all This thing called up I just can't handle it This thing called up I love Get my food in the land Ready Raise your little thing, call up This thing, this thing called up Tchau. Peraí galera, não vai embora não, fica aí, fica aí. Tchau. Muito bem, muito bem. Você que pensou que acabou, vou atender mais pedidos aqui da galera aí, vão ver, vão ver, vão ver. O pedido de vocês é uma ordem. Bora dançar, bora dançar um pouquinho. E aí 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 E aí